É porque, né? Deu uma meladinha ali, né? O que foi, amor? Apertado! É assim que pula seus bundão aí, ó! Ah, bom demais! Você tá muito apertada? Um pouquinho, mas é na lateral! Ah, na lateral? Não é na frente e na barriga, não? Não! É na lateral! Vem de novo, amor? Ah, eu não! Você vai deixar o tom levante, né? Se vocês quiserem, viu? Eu acho que é mais... É mais de 6 pessoas? Acho que é mais de 15 pessoas! Querem ir de novo? Não, foda-se! Querem ir de novo? É agora que é mais barato! Outra mais! É Deus! Tchau! Tchau! Tchau!